All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies... Gente, vamos falar aqui de organização, decoração. Vocês estão com quanto de orçamento pra isso? Então, a Terezinha vai ser a dama de honra, então, consequentemente, ela vai bancar tudo, tá tranquilo. Pô, mas a dama de honra tem que ter muito dinheiro pra pano, hein, gente? Pra fazer a roupa de Terezinha, bota pano nisso, hein? Mas ela... Você, Jéssica, não tô entendendo, você falou que não queria festa? Não, eu não quero festa, mas Michael exigiu, ele quer tudo à moda antiga, old school. Tá, então, vamos fazer o seguinte, já que ele gosta da moda antiga, o que vocês acham de botar assim, uma sinfonia clássica, um... O que vocês acham, hein, de colocar uma sinfonia na porta, na entrada? Não, eu acho que é muito dinheiro, não dá. Uma coisa mais em conta, né? Melhor. Quer botar tátis, quebra-barraco, cantora, aleluia? Fechado, fechou, fechou. Pronto. E o bolo, gente? O bolo é comigo, o bolo é comigo, e só tá faltando leite condensado que eu não tô encontrando em lugar nenhum. É porque você tem que chegar no mercado e pedir milk condensation. Milk condensation. Milk condensation. Condensation. Condensation, tá, tá bom. Chubiruba, posso te ajudar em alguma coisa? Não me olha, não pode ver a noiva. Não pode ver a noiva antes, garoto. O quê? Porque não pode. Vira pra lá, fecha os olhos. É bom? É noiva antes da azar, Michael. Ah, tá, tá bom, não tô vendo mais. Tudo bem que você casar com ela já tá dando azar, né? Então. Mas vamos lá, gente, olha só, queria aproveitar que vocês estão juntos aqui, queria resolver, ó, já consegui uma charrete pra levar o noivo pro casamento. Como assim? Só o noivo? Porque eu pensei em botar você numa gaiola. Botar você na gaiola das loucas, né? Só se for. Chubiruba? Ah, Chubiruba, cadê você? Tô aqui. Chubiruba, mas assim, eu tinha imaginado uma coisa legal, uma coisa bacana, assim, é um casamento romântico, sabe? Ai, não pira, Michael. Deixa de frescura. Último tocozinho antes de eu sair, roupa, figurino, né? Eu peguei no pet shop três pra você do seu tamanho. Peguei pincher, peguei chihuahua e peguei Yorkshire terrier. Você fica muito à vontade. Tá rindo de que, ó. Não me olhe! Vira-lata? Olha só, pode pegar do chihuahua pra mim e o da vaga pra você. Tá, não esquece. Eu soube que você escolheu Teresinha pra ser sua madrinha. Diz que não é verdade. Ai, amor, infelizmente, não tem como você ser minha bridesmaid. Como assim, Jéssica? Você sabe que esse sempre foi o meu sonho, cara. Entrar numa igreja toda de branco, virgem, maravilhosa. Então você tem que casar, viado. Eu tô falando sério, esborfete. Ai, Ferdinando, numa boa, não fica assim, tá? Porque, infelizmente, eu tenho que te falar a real. Assim, um casamento, ele envolve o quê? Ele envolve grana, patrocínio, lei de incentivo, entendeu? Mensalão, tá? Coisa que você não tem como arcar. Ah, mas eu posso arcar um tapa na sua cara, tá, Zé Jota? Porque você é uma mercenária, interesseira, cruel. Poxa, Ferdinando, eu só tô falando a verdade, entendeu? E tem outra, eu talvez, eu não sei ainda se eu vou te convidar. Como assim? Agora vai me desconvidar também? Como é que eu vou te desconvidar se eu nem te convidei, Ferdinando? Mostra! Você é uma mostra! Mostra! Ai, gente, pelo amor de Deus! Mostra! O que a Jéssica te fez, Ferdinando? Você acredita que ela chamou Teresinha? A Priseta Major que não me chamou! Calma, por favor. Não, por favor, calma. É sério, não, é sério. Respira, Ferdinando, respira. Respira. É que as noivas, elas ficam nervosas mesmo. Ai, meu Deus, calma. E a Jéssica? A Jéssica tá duplamente nervosa. Por causa do casamento e dessa promoção. O que é promoção, dona Jô? É, a promoção que eu ganhei lá na farmácia. Que deu direito a uma lua de mel no Caribe com tudo pago. Só que tem que ser casado. Ah, que interessante. Não é? E o Michael tá sabendo dessa história? Aí eu já não tô sabendo muito bem. Mas é melhor a gente não se meter nessa história, certo? Cabe a nós o quê? Curtir a festa, comer, beber, brincar. Não é não? Curtir. Então, eu vou nessa. Vai lá, Dona Sol. Tá bem, meu amor? Vai lá. Agora, agora eu viro a noiva do Chuck. Angel, tô precisando de sua ajuda. Quero propor uma parceria, assim, com você. Mas você tá com verba pra isso? Que eu tô super enrolada, requisitada. Não sei se eu vou conseguir te atender se você não pagar. Que isso, amiga? Eu vim aqui propor uma coisa assim na generosidade, na gentileza. Eu só quero ser madrinha, ser dama de honra no casamento de Jéssica. Só isso. O problema é que Jéssica, ela é falsa. E o casamento dela é todo nessa temática. Eu não vou conseguir te ajudar, Ferdinando. Não, então tudo bem. Então eu vou lhe falar pro Michael que é um casamento por interesse só pra ganhar promoção. Não, Ferdinando, não faz isso comigo. Eu já gastei essa porra desse dinheiro que Terezinha deu 50%. Pelo amor de Deus, Ferdinando, eu não vou poder te ajudar. Porque eu também tenho ideia, viado. Não vai poder me ajudar? Então eu vou lá contar tudo. Vou acabar com esse casamento. Não, eu vou te ajudar, gente. Ah, que bom. Gente, aqui. Vou mostrar pra vocês. Dá licença, coisinha. Vou mostrar pra vocês o meu discurso. É inglês? Em grego. Deixa eu ver. Les men, gentlemen. Tamara. Nossa, maravilhosa. É inglês britânico? Britânico. Nossa. Deixa eu te falar uma coisa. Não vai mais precisar de discurso, né, Angel? Não vai mais precisar porque você não é mais dama de honra. Porque agora quem é a dama de honra? Sou eu. Que merda é essa, Angel? Qual é o seu problema? Você tá do lado de quem? Aceita, LOL King Size. Você também faz parte da coleção, LOL Ponsuda. Ridícula. Você tá do meu lado, você tá do lado dela. Eu vou ficar do lado dela porque é a chantagem dela. Ela fez uma chantagem maravilhosa. Você sempre imita. Eu vou ser dama de honra, você tá me imitando. Eu tinha a russa dos infernos, tu arrumou essa rosada dos infernos. Eu sou a diva que você quer copiar. Peraí, cuidado aí, cuidado aí, gente. Sério, cuidado ali. Meu pai do céu, Fintinando. Limpa ali, Angel. Mais pra cá um pouquinho. Gente. O que é isso? Era a sua mágoa que tava escorrendo aí, ó. Você podia escorregar. O meu brilho você quer, O meu perfume você quer, Mas você não leva jeito, Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top, E eu sou poderosa, Vejo o que eu vou te falar, Eu sou a diva que vai ficar. Gente, as e gentlenas. Você aceitou, Ele é prático e que saia da noiva. Poxa, não, Pai, também tem a coisa da... Ele é o noivo, Ele accepterá. Aí também tem que misturar um pouco de dois. Pelo eu já. Oi. Ok, ok. Bye, bye. Fala devagar. Calma, calma. Calma. Vai por parte. Por parte. Tá, tá. Calma. Respira aqui. Respira fundo. Respira aqui. Respira. Isso. 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 Passou? Ah! Comando, eu tô muito chateada. Tô muito sensível, comai. Que que foi? Tá por causa de quê, comai? A Jéssica me desconvidou de ser dama de um remadeu no casamento dela, comai. Te desconvidou? Me desconvidou, comai. Ah, Tetê, não fica assim, meu amor. Olha, se eu pudesse te ajudar, eu ajudava. Mas assim, no caso, só a noiva mesmo é que pode resolver, né? Uma coisa dessa. Ai, que falta que eu sinto da minha russinha dos infernos, comai. Tá com saudade, russinha? A minha tcheca que foi embora, comai, e não vem mais. Ah, filha, não fica assim, não. Ai, que ela tivesse aqui. Ah! Não, 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 não. Olha, relaxa. Respira, respira aqui. Vai. Agora olha pra mim. Não tem como a tcheca estar aqui. Tá bom? Será que a tcheca estivesse aqui, nada disso tinha acontecido? Não tem como. A bicha é feinha, mas eu gosto de gente feia, eu gosto dela. Fica tranquila. Ó, eu vou ter que sair um pouquinho, promessa? Você vai ficar bem? É que eu tenho que ir atrás do tal do Mickey condei, Mickey condei, então, tá bom? Fica aí na... Tadinha. Vou pegar a Jéssica. Ah, meu Deus. Se esses filhos de uma égua estão pensando que eles vão me tombar, eles vão ver com quantos posso fazer uma caloa. Que você quer conseguir...